Hoje eu inicio o programa com o Adalberto, psicólogo, nosso segundo programa de 2023, que não foi reprise. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Maíra. Tudo bom? Boa tarde, sua audiência. Obrigada, seja bem-vindo. Temos um ano todinho aí pra gente falar sobre assuntos interessantes, né? Verdade. A propósito, feliz ano novo pra você e pra toda a sua audiência. Obrigada. Que seja um ano bonito e de muita paz. Se Deus quiser. E hoje, sábado de carnaval, o tema escolhido pela Adalberto é abusos, os abusos nessa época do ano. Exatamente. O ser humano, Maíra, ele se movimenta na vida por dois princípios. O princípio da realidade e o princípio do prazer. Eu, você, todos os seres humanos pautamos a nossa vida nesses dois pilares. Na época como o carnaval, grandes festas, o princípio do prazer passa a ser quase que exclusivo à busca desse ser humano. E nada contra carnaval, tá? Acontece que sem o princípio da realidade nós vamos mergulhar nesse princípio do prazer de uma maneira, como a gente vê em muitos e muitos casos, com um excesso de intenção, de mergulho que pode trazer consequências depois. Pois é, é o que a gente chama de exageros, de excessos desmedidos, esquecendo a realidade. E quando você diz excesso, excesso em tudo? Excesso em tudo. Bebida alcoólica, noites mal dormidas. Noites mal dormidas, acidentes. É a época no Brasil onde mais acontecem acidentes de carros, inclusive com grande parte das pessoas embriagadas. Por quê? Nesse processo do prazer, o cara descansa a realidade. Ele tem obrigações com ele e com o social. Então, nada contra o carnaval, mas vamos parar e pensar. Dá pra curtir? Devemos curtir, devemos buscar esse processo de prazer, que é diferente pra cada um, mas com a cabeça no lugar. É também momentos como esse que a gente vê, como eu vi, você me perguntou se eu tinha algum caso, de um garoto, um menino muito bom que eu atendi há um tempo atrás, ele perdeu a gerência de uma empresa. Olha só. Por conta do quê? Ele ficou três dias internado. Por excesso de bebida. Por excesso de bebida, desnutrição profunda. Sim, porque também ninguém se alimenta corretamente, né? Exatamente. O organismo tem limites. É ressaca em cima de ressaca. Sem contar também que nessas questões aí de, principalmente, festas, hoje em dia, você tem, além do álcool, você tem possibilidade de metanfetamina, cocaína. Não estou dizendo que as pessoas que vão lá estão consumindo, mas tem ofertas. Com certeza. E esse menino perdeu, aos 23 anos de idade, um belo de um posto que daria, com certeza, um salário de 6 a 8 mil reais. Você acha que ele vai achar tão fácil um outro lugar para trabalhar? Sabendo que quem demitiu vai ter que ser consultado? Sim. No próximo. Então, aí o princípio de realidade foi deixado de lado e ele esqueceu que ele tinha uma vida. E aí tem ainda depois o processo do arrependimento, que eu imagino que deve ser gigantesco. Nossa, estava arrasado. Estava arrasado. Caminhava seguramente por conta dessa decepção. Sim, né? Graças a Deus fez o tratamento certinho. Mas chegou o momento que nós precisamos usar antidepressivo nesse garoto. Em função de tudo isso que aconteceu. Que tudo isso deprimiu? Porque o que você vai? Como é que você vai encarar a realidade? E na verdade, Adalberto, é legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas nunca imaginam o que pode acontecer depois. Ninguém pensa nisso. Eu tenho certeza que quem está aí do outro lado nos assistindo hoje, se está num cargo legal, principalmente se começou agora, vai pensar três vezes antes de exagerar na bebida. Porque não tem necessidade, né? Você pode beber, você pode... Curtir. Curtir. Sem exageros, que é esse o nosso tema de hoje. Exatamente. Que é essa busca do prazer, desse princípio do prazer desligado da realidade. Ó, eu posso ir lá, curtir, eu posso ir lá, tomar minha cerveja, meu whisky, se for o caso. Eu posso ficar até as duas horas da manhã, mas peraí. Vai ficar seis dias nessa batida? Você acha que o teu organismo vai dar conta de lidar com isso no outro dia para ir trabalhar? Não, a sua produtividade vai cair e empresa não é instituição de caridade. Com certeza. Empresa tem objetivos. Com certeza. E você chega lá e não produzem, ah não, eles vão me compreender. Desculpa, eles não têm obrigação nenhuma de te compreender. Porque ali dentro é lugar de gente responsável. Com certeza. Então demitir... E ninguém obrigou ninguém a nada, né? Exatamente. Então não tem como, né, compreender. Você estava livre para tomar as suas decisões. Agora, uma coisa que eu acho importante. Primeiro, as pessoas... Vamos falar então aqui um pouco em bebida. As pessoas que começam a beber, começam a curtir, a maioria que chega a esse tremo não sabe a hora de parar, né? Dá para você dar, tipo assim, um alerta para a pessoa ter um alerta de... Opa, opa. Em qualquer sentido, né? Daqui para cá, agora eu estou exagerando. Exatamente. Eu preciso pensar que é ali naquele momento que ou ele vai dando a tudo ou ele consegue dar uma parada e pensar nas consequências. Qual é esse momento? Dá para você distinguir ou conseguir dar um alerta para a pessoa ter essa consciência? Sim, e o X da questão é você saber qual é o seu limite. Por exemplo, para mim, mais do que duas cervejas, já estou chamando Jesus de Enésio e urubu de meu louro. Porque a minha tolerância a álcool sempre foi coisa baixa. Então eu já sei que mais que duas eu vou me complicar. Tem gente que tem uma tolerância maior. Tem gente que tem uma tolerância a ficar acordado 20 horas, consegue ficar dois dias nessa pegada. A minha tolerância não chega nisso. Então se eu sei a minha tolerância, eu já sei até onde é o meu limite. Acontece que também tem um fenômeno grupal, né? Sim. Não, toma mais. Não, vamos lá para outra festa agora. E aí o cara sai de carro embriagado ou com alguém embriagado, né? Tem que saber a hora de falar não, tem que saber a hora de parar, né? E eu acho uma coisa muito importante que algumas pessoas, devido a essa correria, não se alimentam. Isso é muito importante. Né? Você começou a beber alguma coisa, se alimenta corretamente, beba bastante água, que eu acho que isso já ajuda bastante. Não vá beber de estômago vazio, né? Exatamente. Potencializa ainda mais o efeito do álcool. E também, é óbvio, né? A gente está falando aqui de exageros. A conta chega, né, Maíra? A conta chega. A conta chega. O carnaval não vai durar a vida inteira. Aliás, não pode durar a vida inteira. Nada dura a vida inteira. Então dá para viver um princípio legal de prazer, mas sem esquecer da sua realidade. A gente falou aqui nesse caso até da pessoa que perdeu o emprego, mas tem aqueles que, não vou dizer que perde a companheira ou a namorada ou vice-versa, mas tem confusão por aí também, né? Se a pessoa não tem um limite em todos os sentidos, né? Um limite. É, eu lembro. E aí vai esperar o que do outro? Com certeza. Não dá, né? Eu acho que esse alerta foi bem válido, né, para o dia de hoje, sábado de carnaval. Então se você for pegar a estrada, se você vai para uma festa, lembra da gente. Lembra que o importante é você chegar, né? Se você vai atrasar ou não, o importante é você chegar. Na hora que você for beber e tudo mais, lembra que o importante é curtir. Porque você falou, a cota vai chegar depois. A cota vai chegar e o carnaval vai acabar. Vai acabar. E depois vem aí, né? O processo de depressão, arrependimento e tudo mais é o que vai restar. E para algumas coisas não tem. O arrependimento não traz volta. Exatamente. Então vale a pena cuidar. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? E agradeço, menina. Um abraço para vocês. Você já ouviu falar em Terroar Beauty? É a nova linha de produtos que chegou para revolucionar o mercado da beleza. Tanto na linha feminina quanto masculina, para face, colo e pescoço. Esses produtos têm o diferencial. São feitos com óleo de oliva. E além do óleo de oliva, ativos de última geração que desaceleram o envelhecimento, combatem a flacidez e regeneram o colágeno. Terroar Beauty, a beleza em sua essência. Gente, acesse, entre o Instagram aí no seu vídeo, o site, faça o seu pedido, você recebe na sua casa, vale muito a pena. Afinal de contas, você merece ter todo esse cuidado. Tchau, tchau.